Vem me pegar, eu sou o cão mais rápido do mundo E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa Cara, é isso aí moleque Hoje a gente tá muito de boa, por quê? Mano, é final de semana, final de semana aqui em Londrina E é dia de sair e fazer umas comprinhas Porque mano, final de semana, sabe? É dia de dar aquele rolê assim, né? Então mano, não pode faltar, né Jack? É isso aí, parça E bom, cês já viram que eu já até mudei de lugar Mano, tô aqui em outro lugar, tô no Jardim Botânico de Londrina Por quê? Eu parei aqui pra tirar uma selfie com meu Instagram Que se você não me segue, é Mike Moraes que tá aparecendo aqui na tela Eu vim aqui porque aqui é um lugar bem calminho assim, sabe? Bem sossegadinho E dá pra gente conversar um pouco antes de entrar lá no shopping Porque no shopping o bagulho é louco, não pode gravar lá dentro Então não sei se a gente vai conseguir Missão impossível Olha aqui, o jeito que é sossegadinho esse lugar, mano Lugar aqui é muito de boa, mano do céu, sério Aqui é muito sossegado Porque o lance acaba sendo o seguinte Eu preciso hoje pegar a XJ pra dar umas esticadas Por quê? Eu peguei ela lá no mecânico, né? E ele falou pra mim que eu tinha que dar umas esticadas na moto Porque senão a moto poderia dar problema Tipo, não dá problema, mas é que a moto ficou parada um mês A gente trocou o rolo e tal, carregou a bateria certinho Só que o motor ficou um mês de boa Então eu vou ter que pegar a XJ, mano Vou ter que meter macha nela hoje Mas antes eu vou dar uma passada no shopping Porque eu preciso comprar algumas coisas Bom, vamos lá então Bora, amigão Pode dizer a Tacoma, hein, galera Tá chave do rolê, hein? Chave, chave, chave Conheça outro mundo A loja de presentes que vai te enlouquecer Em frente a Re-Happy Não quero conhecer, não Agora o negócio já ficou mais louco Vocês viram por quê, né? Vocês viram que eu tô agora em outra câmera Tô com a GoProzinha? Ui! Pra gente conseguir gravar ali dentro do shopping Porque com a câmera, outra câmera, ela é muito chamativa, gente Então não dá pra ir com ela Tem que ir com a GoProzinha Talvez o áudio não fique aquelas coisas O problema de gravar com a GoPro é isso O áudio não fica muito bom Mas vamos tentar Não, a gente é guerreiro, né? É louco, filho É louco Mano, com a camerazinha Ninguém fica dando muita atenção Pra câmera, sabe? É bem mais de boa Bem mais de boa Eu dei uma passada na loja da Calming Line E esses shorts aqui, galera? Que tal? Ficou, ó Uma bosta Ficou bom, hein, mano? Gostei dele, ó Da horinha, né? Amei De circo Aí, aí, aí Gostei dele Vamos levar Vamos ver se a gente acha mais coisa aqui da hora Vamos ver Qualquer coisa Eu pego e mostro pra vocês Na hora que eu chegar Lá em casa, tá? Bom, pronto Bora pra casa agora Que o nosso carrinho aqui tá nos esperando E a XJ também Então vamos pegar a XJ Vamos dar uma volta Que a XJtona tá precisando, mano Esticar as canelas Bom, pronto Consegui sair do shopping Mano Não sei se ficou muito bom O vídeo com a GoPro Porque lá dentro Não tem como eu carregar essa câmera Não tem como Ainda mais entrando no improvador de lojas Negócio Tudo com a câmera Com essa câmera aqui É ruim A GoProzinha a gente leva no bolso Aí vai de boa Mas Eu dei uma passada aqui na casa do meu amigo Danilo Cres Porque aconteceu um B.O. Danilo pegou meu microfone Pra gravar um vídeo Danilo, o que que tá acontecendo? Lembrando que você tá lidando, meu amigo Com o microfone interesseiro Isso é uma bichona Estamos anunciando Não sei o que acontece Acho que é eu que sou o problema É verdade Quer dizer, às vezes não Mas isso aí foi na Hornet ou na CGzinha? Na Hornet Ah, entendi Que eu ia acostumar andar com a XJ, piá Acho que ela não queria andar de morte não, hein? Ela ficou com ciúme Aquele microfone Meu Deus do céu Acontece, né? Não funcionou? Não, tipo Devagarzinho Funcionou Mas então não tá funcionando Depois de 20 por hora Tá, por quê? A hora que eu sair da sua casa Ele já Ele falou pra mim Que quando começa a correr Fica um barulho de vento E quando não tá correndo Não tem barulho de vento O que que quer dizer? Quer dizer que não ligou o microfone Tá só na onda da GoPro Acontece desse jeito Quando ele não liga Tá como se tivesse sem microfone, entendeu? Sério? É, não funcionou Bom, vamos ver se a gente consegue Dar um jeito nisso Ah, eu ia pegar e dar um Dá um acelero de moto hoje Que eu preciso dar uma esticadinha na XJ Tá parada, já tem dia É, fi, um mês Um mês? É, não Eu andei nela, né? Ah, eu vi esse dia que você postou uma Mas eu só dei um rolezinho de leve Mas não deu aquela Limpada no motor, né? É, tem que dar Se não Estraga Corrói Trava Regaça É, tá bom E essa roda laranja aí? Vou pintar também É igual da minha É bonita essa corda roda É a galera que manda eu tirar da minha Eu não acho que vira não, mano É bonito, pô Essa é vermelho É vermelho? Vermelho florescente Não parece ser vermelho Acho que ficou top Tá aqui o Hornetão E agora nós vamos fazer o seguinte Vai vendo o que aconteceu Microfone Na minha câmera Funcionou Na câmera do Danilo Não funcionou Então, mano Nós vamos fazer o seguinte Como eu quero dar um rolê de XJ E o Danilo também quer dar um rolê Com o Hornetão A gente vai pegar aqui E vai sair e vai dar um rolê A gente vai sair daqui Vai lá pegar a XJ E a gente vai na Hornet na XJ Porque o microfone tá estranho Bom, vamos testar, Danilo Não sei o jeito que já tá aqui agora Vou dar uma volta na sua moto, então Vamos ver se vai bater o vento Eu já aproveito, né, galera Nada bobo Nós vamos dar uma volta de Hornet, né Olhazinho de Hornet Vamos ver o escapão do negócio Que ele tá berrando Você mexeu no escape, né? Pra colocar uma ponteirinha Da última vez que você foi lá em casa, lá Mas é bonito o barulho, né? Eu tô sozinho, né? Faz tempo que eu não ando na Hornet Eu andei uma vez só na vida Sério? Aham Você tava andando Tá quente? Ó Vamos ver Vamos ver se vai bater um vento Hornetão Não sei se tá pegando vento aí Vamos ver, galera Vocês me falam Vai que, sei lá, né? Vai que fica ruim Mano, o freio dela é bom, hein, véi? Freio dela é zero, fi Freio dessa moto aqui é bomba caramba E aí, tchuzinho de sorvete É nóis É, não sei não, hein Vamos ver Vamos ver se deu o tchan Será que bateu o vento, galera? Vamos ver Vamos levar o Hornetão Moleque Aquele rolezinho no quarteirão Top Vira aqui Só vai Vamos dar uma esticadinha nas pernas da XJ, né? Cheguei aqui em casa Vamos pegar a XJ Mano, o negócio tenso na hora que você chega aqui em casa É o Jack, mano Olha o jeito que ele fica te olhando quando você sai e volta pra casa e vai sair de novo Eu só queria dar um rolê Só queria dar um rolê, né, Jack? Não me deixe sozinho, Mike Já eu volto, amigo XJ Tá aqui Vamos dar aquela esquentada nele, né? Antes da gente sair, né, galera? Bom, agora sim, fi Sendo as coisas que eu falo na vida Meu Deus é bom E a outra é que o XJ berra muito Vamos dar uma esticada no XJ, né, galera? Porque tem pin que ela tá sem andar Coitadinha Coitadinha mesmo Precisa dar aquela laciada no motor, né? Tá ligado? Olha Nossa senhora Nossa senhora Oh, rolo netão Você é louco, tio Mano do céu, o negócio tá assombrando Tá fazendo barulho Tá fazendo barulho O negócio tá fazendo barulho Vou te falar a minha verdade Tá fazendo muito barulho É louco o chuveiro Oh, a luzinha acendeu, moleque Vai explodir Vai explodir, Mike Mike, o XJ vai explodir Vai explodir, louco Se explodir Tomara que ele exploda, né? Só isso que eu falo Deus é demais Mano do céu Essa é a minha moto, tio Esse barulho aqui é só ela mesmo Oh 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 Percival Só por Deus Tem que dar uma saída daqui, ó Pra gente sair pra um lugar ali Que fica mais tranquilo Pra eu poder dar uma esticada na moto Tá ligado? E aqui dentro da cidade Não vai dar, tá ligado? Não vai rolar Aqui na estrada direito rola, né? Mas É Vou ter que dar uma esticadinha na moto Porque senão a moto vai Vai dar pano, enfim Vai dar pano no negócio Olha Desce pipocando é tudo, tio Tem pedestre na face Eita, pega Aí não estica a moto Aí vai esticar Aí ela vai ficar mais de boas Você é louco O Danilo ali Cadê o Danilo? Com a Rorde O Rorde ficou até com medo, eu acho Da XJ nessas horas Vamos ver se a câmera tá gravando Pega o Danilo Você é louco, filho Bona XJ na tona Não é por nada não Mas lá tá que tá Tô dando aquela apertadinha aqui no aborçador de direção, né tio? Que nós nunca sabemos Vai que nós passamos num negócio tudo pirambulento E a moto perde a direção Com o aborçador de direção Isso não vai acontecer É Eita, pega Eita, pega Uhul Pegar essa man Ó Danilo Marca não Que a gente alcança Danilo O XJ tá aqui, filho XJ tá na área, moleque É esticadinha na moto, hein, galera Coitada, XJ O XJ precisa esticar as canelas O XJ Fazer menos barulho Ela não consegue Isso aqui é o mínimo Faz barulho mesmo Faz barulho mesmo, filho O motoco faz barulho mesmo Muito barulho Bota barulho nesse, filho Celo doido Vamos lá e vai aqui Peraí Vamos lá e vai Vamos dar uma passada ali Vamos dar uma passadinha aqui Nesse lado aqui Pra ver Tem que ter um poço aqui Entrada de um condomínio Condomínio de Sun Lake Um salve pouquinho de Sun Lake É nóis Tomou uma coca? Tomou uma coca? Vamos Cortiu a coca, né Sabe o jeito que ele é, né Gordo É foda, filho Coquinha, é nóis Estacionário aqui E eu volto daqui a pouco Com vocês Beleza? Bom, voltei aqui pra casa E mano, deu uma letra de jatão Precisava esticar as canelas da moto, mano Porque, mano Fazia tempinho já que essa moto Não passava de 100km por hora Então acho que deu pra dar uma Aliviada aí no motor, né Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mano Ficou muito top Muito top mesmo Beleza? E bom, galera Vamos encerrando por aqui, então Muito obrigado a todo mundo E até a próxima, hein? É nóis Valeu Fui 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 Fui